E aí E aí E aí E aí E aí Não quero saber de onde você vem, só senta no meu pé Cuidado com o trem, tô vendo ninguém, mas se não é bem só Se eu chamo ela vem, conta pra ninguém, clandestina até o sol Nascer na minha frente, só bunda bem quem, senta não, mas sem dó Dez mil no meu pé, cinco no meu leg, só pede pro garçom Só chama que vem, o que cê quer tem, histórias e chansom Não devo a ninguém, por isso tô bem, mas nunca vai tá bom Coleção não sei, mas notas de cem não me fazem melhor Brincando de abracadabra Sentos, 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 nome é Lamborghini, yeah Sentos, 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 Rússia tá no cio, né Sentos, 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 em câmera lenta, yeah Nome é Lamborghini, yeah Sentos, Rússia tá no cio, né Sentos, 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 em câmera lenta, yeah Sentos, sentos, em câmera lenta, yeah Sempre quando eu fico assim, ligo para Deus e falo Alô, alô, alô As drogas cercam minha rotina e todo dia pegue por favor Eu preciso de amor, o mundo precisa de amor Não queremos dor, não virei doutor Estou ganhando mais que doutor, eu não me ignoro Pronto, bug e flor, não ligo pra quem não ligou Só jogo fora, tô tipo Neymar, de panela, nunca migou Eu estou na de fora, jab direto no dente, cheio de bala no pente Pronto pra gravar, chego no corpo, tá me deixando doente Ela quer nadar, já, tudo igual, tipo uma estrela cadente Ela deseja, já, não quero no chefe, mano, o dinheiro no cash Pronto pra gastar, me desvande, você vai, menina Gosto do que você alocar, doses de adrenalina Ele não fica... Ai meu... Eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei